A pandemia mudou os planos e metas de muita gente para esse ano, mas 2020 ainda tem um evento importante que vai ser decisivo para que os próximos anos sejam bem melhores, né? No meio dessa loucura toda, talvez você tenha se esquecido desse pequeno detalhe, mas eu vim te lembrar das eleições municipais. Pois é, nós vamos escolher o prefeito ou prefeita e vereadores e vereadoras da nossa cidade. Mesmo que você não vote ainda, essa eleição vai ter impacto direto no seu futuro. Então, é importante participar. Você pode ajudar os adultos a decidirem qual candidato votar, por exemplo. O melhor jeito de fazer isso é estar atento e bem informado. Você sabe o que a prefeitura e os vereadores fazem? Prefeito ou prefeita é quem governa o município. A principal responsabilidade do cargo é cuidar da cidade usando dinheiro público, que vem dos impostos municipais. E tem muita coisa para fazer. A prefeitura precisa garantir que os ônibus funcionem direitinho, que não tenham buracos nas ruas, precisa criar vagas e creches em escolas, melhorar as condições de moradia, manter a cidade iluminada, limpinha, sem lixo na rua... Ufa! Já os vereadores e vereadoras representam os cidadãos na Câmara Municipal. Fiscalizam o mandato da prefeitura e estão sempre atentos ao trabalho de outros vereadores. Que responsa, né? Além de tudo isso, também precisam checar se o nosso din-din, aquele dos impostos, está sendo bem utilizado. Esse trabalho é realmente fundamental. Mas nós, habitantes da cidade, não podemos pensar que é só votar e acabou. Que quando o trabalho deles começa, o nosso acaba. Não! Em uma cidade tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por isso, é nosso papel como cidadão ficar atento, fiscalizar, reclamar com o poder público quando observamos algo errado. Cenário péssimo, horrível. Direção, não sei, não sei onde está o diretor, não passou, não fala comigo, não falou. TP, não funcionou. Almoço... Mesmo em tempos de pandemia. Pois é, que precisamos ficar isolados dentro de casa. Então eu queria saber de você. É, você mesmo. Você tem reparado no que acontece na sua cidade? Notou algo que não está funcionando legal aí no seu bairro? A gente não pode esquecer de olhar o mundão lá fora e prestar atenção na iluminação, no asfalto, limpeza, saneamento básico, saúde, educação, direitos humanos. Nossa, são tantas coisas. Então, prepare-se para o debate que o seu professor ou professora vai organizar com a turma e converse com seus colegas e com os adultos sobre essas questões. Passe aí pela cidade ou pelo seu bairro e observe o que deveria ser melhorado ou criado para que todos vivam melhor.